Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do que eu achei do Labirinto da Morte, do Felipe K. Dick, e mostrar pra vocês essa nova edição da Suma, que é simplesmente maravilhosa. Bom, antes de eu começar a falar pra vocês a sinopse desse livro, e como eu disse, mostrar em detalhes essa nova edição, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Deixa o joinha caso você gosta desse tipo de conteúdo. E aqui na descrição a gente tem o nosso link da Amazon. E você pode comprar este livro aqui ou qualquer outro, você vai estar ajudando demais o canal a crescer. Agora sem mais enrolações, vamos falar um pouquinho sobre a sinopse desse nosso livro. Esse livro vai nos trazer a história de 14 pessoas que do nada vão ter que conviver juntas. Essas 14 pessoas fazem parte de um projeto de colonização de um novo planeta. E essas pessoas que nunca se viram antes vão ter que conviver 24 horas por dia juntas. Essas 14 pessoas são pessoas completamente diferentes. A gente vai acompanhar de forma um pouquinho mais aprofundada dois personagens, mas ainda assim a gente vai ver o vislumbre aí desses 14 personagens como um todo. Nosso livro começa quando basicamente essas 14 pessoas estão chegando nesse novo planeta. Algumas delas já chegaram, outras ainda estão pra chegar. E essa é uma viagem só de ida. O foguete que eles foram, cada um de forma individual, era um foguete que não tem combustível suficiente pra ir e pra voltar. Então eles sabem desde o começo que é sim uma viagem só de ida. E eles vão pra esse novo planeta meio que a cegas. Cada um tem o seu próprio motivo pra querer ter saído do planeta onde eles estavam pra ir pra um outro planeta. Isso é discutido ao longo da nossa história. Mas uma coisa é unânime é que nenhuma dessas 14 pessoas sabe qual que é realmente o objetivo dessa colonização, de colonizar esse novo planeta. Isso fica cada vez mais estranho, levando em consideração que é um planeta muito hostil. É um planeta que tem vida nesse lugar. A gente vai conhecer, na verdade, essa vida só mais no meio da nossa história, mais ou menos. Mas é escrita na nossa sinopse pra gente, que é um ser meio gelatinoso, que responde as perguntas dos nossos personagens de formas bem enigmáticas, em formas meio de códigos. Não exatamente códigos, mas nada muito literal. Isso deixa nossos personagens bem confusos, mas eles ainda tentam esse contato. E nesse nosso mundo criado pelo Philip K. Dick, que a gente vai ter um aprofundamento muito interessante sobre questões religiosas. Aqui a gente tem uma religião meio complexa, na minha opinião. É uma religião completamente criada pelo Philip K. Dick, onde nossos personagens podem mandar, digamos, orações pra esses deuses que eles acreditam por meios tecnológicos. E a gente tem toda uma questão complexa entre diferentes deuses. E tem um livro específico que foi criado por uma pessoa, enfim, tem vários pontos discutidos na nossa trama em relação à religião, à fé. Mas eu acho que um dos principais pontos desse nosso livro é realmente ver como esses personagens estavam interagindo entre si. Eles definitivamente não vão se dar tão bem assim. E a gente vai ver isso de forma muito clara ao longo do nosso livro. Esse é um livro super curto, é um livro que tem 240 páginas. E eu admito que num primeiro momento eu fiquei meio com medo de entrar nessa história, porque eu sei que o Philip K. Dick já é um super nome da ficção científica. Esse livro, na verdade, ele foi publicado primeiramente em 1970. E assim, eu como sou uma pessoa que não lê tanta ficção científica, sim, gosto de ficção científica, mas não é o gênero que eu mais leio, ainda pegando um autor clássico eu tava com um pouquinho de medo. Mas a minha experiência não poderia ser melhor. Eu adorei esse livro. No começo eu tava ali com um pouquinho de medo, os primeiros capítulos, as primeiras 50 páginas, eu achei que foi um pouquinho mais demorado. Mas a partir do momento que eu entrei dentro dessa história, eu comecei a ficar tão empolgada. E eu queria ler cada vez mais dessa nossa história. Eu simplesmente fui amando a história ao longo do que ela foi acontecendo. Ela foi me conquistando muito. E a gente tem sim aqui uma escrita que ela é um pouquinho mais demorada, mas também nada absurdo. É uma escrita que a gente consegue ver em outros autores clássicos. E eu consigo ver de forma muito clara como o Felipe K. Dick, ele influenciou várias e várias histórias de ficção científica que a gente tem hoje em dia. Eu tô louca pra ver outras coisas desse autor, porque eu realmente recomendo demais esse livro pra quem gosta de ficção científica. Eu acho que ele é um livro que ele vai sim focar nessa relação humana. Mas tem muitas coisas por trás de toda essa trama que eu achei sensacional. E eu preciso comentar pra vocês que o final deste livro eu achei sensacional, tá? Eu adorei o final do livro. Quando eu achei que eu tinha entendido que tudo que tava acontecendo, vem o autor e dá um tapa na minha cara e fala que eu não entendi nada. Que é tudo bem diferente do que eu pensava. E eu adorei isso. Eu amo quando a gente termina uma história e você fica meio tipo, o quê? Ou quando a gente tem um plot twist na nossa história e a gente descobre que nada do que a gente tava imaginando era realmente aquilo. Eu gostei bastante disso. Fui muito surpreendida. Eu tava esperando sim que no final da nossa história a gente tivesse uma revelação do que tava acontecendo. Mas eu definitivamente não imaginava que era isso. Talvez quem tenha lido outros livros do Felipe K. Dick talvez desconfie desse final. Não sei. Não sei se é o estilo do autor fazer esse tipo de coisa. Mas como a primeira experiência, a primeira leitura lendo o Felipe K. Dick eu me surpreendi muito. Eu gostei muito. Apesar da escrita ser um pouquinho mais rebuscada, ainda assim não é nada absurdo. Não é nada que vai fazer com que você leve, sei lá, meses pra terminar o livro. Sabe? Coisa que às vezes acontece mesmo com livros curtinhos. Assim, eu particularmente gosto muito desses livros que trazem temáticas diferentes, que trazem histórias diferentes. Por sinal, se você tiver alguma recomendação, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu amo ler histórias diferentes, histórias que trazem narrativas diferentes e que a gente não imagina. Eu sou apaixonada por esse tipo de livro. Vivo em busca desse tipo de história. Enfim, eu super recomendo esse livro. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa edição, que é simplesmente um espetáculo. Quando eu recebi esse livro da Suma, por sinal, muito obrigada, Suma, eu fiquei encantada. Eu tinha visto a capa no site deles, mas assim, que coisa sensacional. A capa em si, ela já é linda. A editora Suma tá publicando alguns livros do Felipe K. Dick sempre com essa padronização, com o nome do autor desta maneira aqui. E provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas tudo que tá em branco aqui, tanto o nome dele, quanto o título em baixo relevo, tá? É um livro de capa dura. Essa daqui é a lombada também. Coisa mais linda. Fica maravilhoso na estante, gente. Que é a parte de trás, com a sinopse do nosso livro. E abrindo aqui, nosso livro também. Gente, eu achei um capricho tão maravilhoso. As folhas são super grossinhas, de um material super bom. Ainda mais agora que a gente anda vendo muitas editoras lançando livros com um outro tipo de papel que nem sempre agrada, gente. Fiquei muito feliz em ver esse livro tão caprichado. Aqui a gente tem os nossos, os títulos de cada um dos nossos capítulos. Isso é uma coisa muito interessante. E quando você começa, o capítulo em si não tem o título, tá? O título só tá aqui. O título só tá aqui no sumário, tá? E daí, ao longo do livro, fui eu tentando descobrir o que esse título queria significar, tá? Alguns eu descobri e outros não, tá? É uma coisa bem interpretativa mesmo. Achei bem interessante. Aqui a gente tem uma introdução do autor. Também achei super legal. Descobri um pouquinho mais sobre ele. E aqui a gente começa os nossos capítulos. Todos os capítulos são exatamente desta maneira. Não tem desenho nem nada do tipo, mas ainda assim. O livro, como eu falei pra vocês, tem coisa de 240 páginas, mais ou menos. E, gente, eu fiquei muito encantada com essa edição. Muito, 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 muito encantada. Eu tô louca pra ler outros livros desse autor. Tem um específico, eu vou deixar com um clique aqui, gente. Eu li a sinopse e eu estou alucinada pra ler esse outro livro. E talvez tenha a mesma surpresa que eu tive neste livrinho aqui. Bom, era basicamente isso que eu tinha pra mostrar e pra contar pra vocês sobre O Labirinto da Morte, do Philip K. Dick. Com certeza é um autor que vai estar agora nas minhas listas de desejados. Que eu quero ler outras coisas dele, porque eu simplesmente estou apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.